Lenilson Filho ao vivo, segura a cabocla! No calo da vaquejada, dançando e querendo mais! No calo da vaquejada, dançando e querendo mais! Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai! Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o vaneirão! Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai! Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o vaneirão! Quando escuto a canção de Teixeirinha, a emoção na garganta eu sinto o nó! Ninguém segura a poesia matuta, na voz de Chitãozinho e chororó! É Zezé, Luciano e Sérgio Rei, é Leandro, Leonardo e Gonzagão! É o Sul e o Nordeste se encontrando, forrózando e namorando, de coração pra coração! Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai! Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o vaneirão! Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai! Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o vaneirão! Morro no sul, tem loura catarinense, gaixaparánaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada no calo da vaquejada, dançando e querendo mais Forró no sul tem loura catarinense, gaúcha, paranaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada no calo da vaquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão Quando escuto a canção de Teixeirinha, a emoção na garganta eu sinto dó Ninguém segura a voz e a batuta, na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Rei, é Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste se encontrando, forrózando e namorando de coração pra coração Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças, ai, 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 de coração pra coração, ai, 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 ai Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o bandeirão Música Música